Oi docinha, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer amolecedor de cutículas de uma forma bem simples, bem prática, mas antes de eu começar a ensinar o passo a passo, já aproveita, deixa o gostei nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e também me segue nas minhas redes sociais. Então vamos lá para a nossa diquinha de hoje, tá? Eu já separei aqui tudo que a gente vai precisar para fazer o nosso amolecedor de cutículas. Você vai precisar de azeite de oliva, pode ser qualquer marca, tá bom? Um hidratante de pele, pode ser qualquer marca também e um potinho para você guardar a sua misturinha, tá? Eu vou fazer aqui nesse potinho porque eu estou fazendo só para mim mesmo, mas, por exemplo, se você é manicure, seria legal você fazer essa misturinha, de repente, num potinho com pump, sabe? Para você não contaminar a misturinha quando você for fazer em uma cliente e outra, ok? O primeiro passo é colocar aqui dentro do potinho, mais ou menos uma colher de sopa de hidratante, tá? É, mais ou menos essa quantidade, assim, seria uma colher de sopa, tá, gente? E a quantidade do azeite de oliva, gente, pode ser a quantidade de uma colherzinha de chá. Então, vou aqui adicionar mais ou menos uma colherzinha de chá, tá vendo? Bem pouquinho mesmo. E aí eu vou vir com um palitinho aqui de unha mesmo para misturar. A gente vai misturar bastante até ficar um creminho bem homogêneo, tá? Então, gente, misturei aqui, tá? E vai ficar desse jeitinho, ó, fica bem consistente, tá? E aí você pega uma quantidade pequena, tá? Coloca aqui bem na sua cutícula, tá? Desse jeitinho. E aí você pode pegar um pouquinho de algodão, tá? Se você quiser, tá? Se não quiser, você deixa só agir a misturinha mesmo. Mas você pode pegar um pouquinho de algodão, molhar ele um pouquinho na água, tá? E colocar ele aqui, ó. É uma dica bem legal também. Você coloca bem aqui, bem em cima mesmo da sua cutícula, tá? Vou fazer isso em todos os dedos. Pronto. Coloquei o algodão umedecido aqui em cima da cutícula. Agora eu vou aguardar aqui uns dois a três minutinhos e volto para mostrar para vocês como que fica super macio as cutículas. Então, gente, aguardei alguns minutinhos, tá? Agora eu vou remover aqui e vou mostrar para vocês como que fica mais fácil de remover as cutículas. Como que fica super macio, tá? Vou afastar um pouquinho aqui a cutícula, tá? Não sei se está dando para vocês verem tão bem, mas a minha cutícula é muito fininha, sabe? Mas, às vezes, ela fica bem endurecida. Ó, vou empurrando aqui a cutícula. E assim, gente, está bem mais vacio, é bem mais fácil de remover quando está dessa forma. Prontinho, já empurrei a cutícula. Agora eu vou vir aqui com o alicate. Vou tentar ficar bem próximo aqui da câmera para vocês verem. Mas, olha, ó, a cutícula está super macia, super fácil de remover. Olha a cutícula aqui. A câmera não está focando tão bem. Mas, olha. A cutícula já está aqui, ó, já consegui soltar ela aqui todinha com bastante facilidade, bastante tranquilidade também, olha. A cutícula já está aqui. Tchau, tchau. Quando você terminar de tirar a cutícula, eu tirei um bifinho aqui no cantinho, ignorem, mas uma coisa muito importante é você lavar a sua mão, as suas unhas com um sabonete, porque às vezes pode ficar um restinho do azeite de oliva na sua unha e acabar atrapalhando a sua esmaltação. Então você, quando terminar de remover toda a cutícula, vem na pia, lava assim rapidinho com um sabonete ou com detergente e aí depois é só você secar e fazer a sua esmaltação normalmente, que não vai atrapalhar em nada. Então é isso, gente. Essa foi a dica de hoje. Espero que essa dica ajude muito vocês a fazerem suas unhas aí. Gente, é uma dica muito mara, muito simples e que realmente amolece muito os cutículas e ajuda demais na hora de fazer as unhas. Então é isso, gente. Peço que vocês deixem um gostei nesse vídeo, se inscrevam no canal se você é novo por aqui, me acompanhem também nas minhas redes sociais e deixem seu comentário aqui embaixo pra gente conversar um pouquinho. É isso, gente. Super beijo e até mais. Tchau.